Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo que está apenas começando, novidades, olha a live do presidente Jair Bolsonaro nessa quinta-feira dia 21 de janeiro, deu muito o que falar, muita gente acompanhou e aí lógico, na expectativa que ele falasse algo sobre o auxílio emergencial, porém não falou. Quero deixar bem claro que o governo não tem interesse em prorrogar o auxílio emergencial, isso a gente já sabe. A questão é, o governo será obrigado a fazer isso, porque vacinas atrasadas, faltando insumo, inclusive hoje, sexta-feira dia 22 de janeiro, espera um carregamento aí da Índia, cerca de 2 milhões de doses. Lembro que a primeira produção para o Brasil foi liberada em torno de 6 milhões, inclusive já foi distribuído para todos os estados do Brasil. Agora, depois das 6 milhões de doses, vai chegar mais 2 milhões de doses hoje. Está chegando hoje, portanto, sexta-feira está vindo da Índia, essas 2 milhões, são 2 milhões de doses. E aí vão ser somadas a 8 milhões, quando somar tudo dá 8 milhões. Imagina aí o universo de pessoas no Brasil, mais de 200 milhões de pessoas. Então, coisa, a produção está muito lenta, vários países querem sim essa vacinação, querem esse insumo para fazer a vacina, enfim, e aí essa lentidão, o governo lógico não quer auxílio, não quer prorrogar, mas será obrigado, isso, vários parlamentares, opinião pública, muita gente está exigindo que haja sim a continuação do auxílio, isso pode acontecer em fevereiro, depois das eleições, nos dias 1 e 2 de fevereiro. Mas a questão é, gente, o presidente Jair Bolsonaro, durante sua live, falou, tocou em alguns pontos, inclusive, disse que a China também precisa da gente. Quem falou isso? O presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, em meio ao impasse sobre os insumos de vacinas. As declarações foram dadas ao lado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que negou haver qualquer crise com a China. Bem, o próprio ministro Pazuello, esse que você está aqui vendo, ele passou algumas informações sobre a previsão que poderia passar dias, semanas para chegar a vacinação, mas aí a liberação da Índia, o avião já estava, já estava praticamente sendo liberado para trazer 2 milhões de novas doses aqui para o Brasil. Então, há um desencontro de informações, a verdade é essa, nenhum ministro da Saúde, o Pazuello, está bem informado, estão passando informações distorcidas, enfim, a própria crítica, os próprios comentaristas falam que há desinformação, muita desinformação quando se fala sobre vacinas, sobre prazo, sobre enfim. Mas o que é importante é que hoje, sexta-feira, está chegando. Olha, com dificuldade de trazer insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, ele negou problemas diplomáticos com a China, disse que o país asiático também tem interesses no Brasil e que não existe amor em relações internacionais, não existe amor, abre aspas. O pessoal fala, ah, o Brasil precisa da China, a China também precisa da gente, ou tu acha que a China está comprando soja para jogar fora? Indagou Bolsonaro em sua live semanal, ontem, quinta-feira, dia 21 de janeiro. E continuou, abre aspas, a relação entre países, qualquer país do mundo tem interesse, não existe amor pessoal, não tem amor, qualquer país do mundo, acho coisa rara acontecer, tem interesse. Interesse qual que é? Um comprar, o outro vender, fazer negócio. E a China, logicamente, tem interesse no Brasil, afirmou. As declarações foram dadas ao lado do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, inclusive negou haver qualquer crise com a China. Abre aspas. Tem gente que quer ver uma crise, quer criar invenções onde não existe, disse o chanceler, que admitiu que não é ele o interlocutor do Brasil com o país asiático. Abre aspas. Nosso embaixador em Pequim, na verdade, tem conversado porque é lá que precisa operar para conseguir os insumos da vacina dentro da burocracia chinesa, que é uma coisa normal. Fecha aspas. Diz Saraújo. Aqui foi o Pazuello, emendou Bolsonaro, referindo-se ao ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. A relação de Ernesto Araújo está desgastada com a embaixada da China em Brasília devido aos posicionamentos adotados pelo chanceler. A retórica anti-China, porém, vai além do ministro que já foi adotada pelo filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, e pelo próprio mandatário. Mesmo assim, o presidente negou crise diplomática com a China e afirmou que a dificuldade em trazer o insumo para a produção da Coronavac no Instituto Butantan em São Paulo se deve à burocracia. Ele também afirmou não haver problemas com a Índia, de onde o Brasil vinha tentando trazer 2 milhões de vacina da Oxford-AstraZeneca há uma semana. O governo indiano liberou a carga somente nesta quinta-feira e a provisão é de chegar hoje. Bem, essa é a questão. Lógico que a China precisa do Brasil também, o Brasil precisa da China, isso é como o vizinho, às vezes a gente faz de tudo para não precisar de vizinho, mas tem dia que precisa. Caiu alguma coisa lá, alguma coisa está vazando, e aí também o pessoal fica procurando fazer crise, né? Iria fazer uma tempestade num copo d'água, essa é a grande verdade. Olha, portanto pessoal, daí foram as declarações, foi o resumo principal que chamou a atenção nessa live do presidente Jair Bolsonaro, nessa quinta-feira, dia 21, e a gente estava aguardando ele falar sobre auxílio emergencial, não falou porque tem outros assuntos como essa questão da vacinação. Mas vários analistas já vêm dizendo que o governo não descartou a questão do auxílio emergencial, não está descartado. Por quê? Devido a esse atraso de vacinação, devido aos problemas que estamos enfrentando, muitas pessoas, cerca de 48 milhões de pessoas estão sem nenhum auxílio, sem nenhuma ajuda, sem nenhuma assistência. Isso é possível? É. Porém, as atenções que estão sendo dadas nesse momento pelo governo são as eleições, eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Porque a partir daí, dependendo do resultado, é que poderá ser um fator decisivo para a aprovação do auxílio com mais parcelas. Tudo vai depender das eleições no Senado Federal. Por sinal, tanto no Senado quanto na Câmara, por sinal, está tendo aí várias informações sobre manifestações pedindo um impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em várias regiões, no sábado, amanhã, dia 23, também vai ter manifestações no domingo. E são movimentos que são o pessoal que é contra, que faz oposição ao presidente Jair Bolsonaro, como aconteceu com Dilma, com Lula, enfim. Então, nesse final de semana, sábado e domingo, já está marcado aí várias movimentações, essas pessoas, esses movimentos pedindo aí o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O presidente já falou disso, disse que só quem tira do cargo é Deus, ele disse, né? E aí, é um direito para quem quer fazer parte da movimentação, e aí que se for de fato acontecer esses movimentos, que sejam movimentos pacíficos, tá? Protestos sem, tudo tem que estar tranquilidade no limite, mas a gente torce que não aconteça coisa pior, né? Ou seja, que sejam manifestações pacíficas. Direito de qualquer um fazer esses movimentos. Ó, não esquece de dar um joinha e dar um like, é importante você fazer isso. Dessa uma horazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, tá? Aqui é para você se inscrever, ó, tá vendo aqui o nome inscrever, se destacado em vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Tô confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. É bem polêmico, por exemplo, Bolsonaro durante sua live, em meio a esse impasse sobre os insumos e vacinas. E aí, mandou ver, a China também precisa da gente, precisa do Brasil. Isso é pura verdade. A informação aqui é de primeira e o principal é verdadeira, doa a quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo e você, lógico, tira suas próprias conclusões. Estou lá no Instagram, está lá no blog. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá. Blog Alex Silva. Abraço forte, pessoal. Até a próxima. Bye, bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho